Mais de 400 mil multas já foram emitidas este ano em Salvador. E o valor que pesa no bolso nem sempre intimida os motoristas a cometerem novas infrações. Mais de 60% são reincidentes. Por dois dias seguidos, Alex foi multado no mesmo local por excesso de velocidade. Silveira Martins, Cabula. Foi por quê? Velocidade? Velocidade. Ali na sinaleira, ali é 50. E eu acabei esquecendo e passei com 60. E hoje aí como é que faz? Hoje agora é 40. Eu só passo ali a 40, por segurança. Neste ano já foram emitidas mais de 479 mil multas em Salvador. Mais de 60% dos motoristas notificados cometeram pelo menos duas infrações. Cerca de 20% reincindiram mais de três vezes. E aproximadamente 9% foram notificados, quatro vezes só neste ano. A maior parte das multas é por ultrapassarem até 20% a velocidade máxima das vias. Igor foi flagrado por dirigir em alta velocidade na Avenida Paralela. Eu vi o sinal fechado, mas eu não sabia que podia passar em excesso de velocidade. Passei em 90, sendo que o sinal estava fechado, mas me pegou pela velocidade. Estacionar em local proibido é a segunda maior infração cometida pelos motoristas de Salvador. Aqui na Piedade, nem a placa de proibido estacionar intimidou. Olha só o tamanho da fila de carros parados em local e devido. O terceiro lugar é ocupado pelos motoristas que trafegam nas faixas exclusivas para ônibus. Darlan pagou uma multa de R$ 185,00 por dirigir no trecho da Avenida Paulo VI, que não é permitido para carros. Na época eu fui pego de surpresa. Eu não sabia, eu vi inclusive um carro passando e eu segui. Eu vi outro carro e aí depois chegou a multa. Foi só isso. Na comparação com o mesmo período do ano passado, houve uma redução no número de multas na capital baiana. A gente vem trabalhando forte com campanhas educativas, dando mídias sociais, utilização de empresas, empresas de transporte, empresas que têm um número grande de funcionários. A gente tem feito ações internas nessas empresas, além de ações na grande mídia para conscientizar as pessoas de um trânsito mais seguro.